O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estudantes do quinto ano. Boa tarde. Olá, professores que estavam comigo há instantes em uma aula de matemática. Vamos então para a nossa terceira aula da tarde de matemática. É a nossa aula número 10 do material do Aprender Sempre. Nossa aula que encerra aí essa segunda sequência do material do Aprender Sempre, que é o material de recuperação. Vamos então para a nossa aula 10. A aula foi desenvolvida sobre a seguinte habilidade do currículo paulista. Vou colocar na tela. Atenção. Bom, já podemos ver. EF05MA22. Diz habilidade. Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. Explorando a ideia de probabilidade em situações, problemas simples. Probabilidade. Situações, problemas simples. Nós pensamos de certa maneira nisso já quando tivemos aqui uma aula em que jogamos para o ímpar ou cara ou coroa, possibilidades de um evento acontecer. Em um jogo como o para o ímpar e a cara ou coroa, quais eram as possibilidades de cada participante ganhar o jogo? Vocês lembram? Metade, 50%, não é? É isso mesmo. Metade, 50%. Cada participante de um jogo, de para o ímpar ou de cara ou coroa, segundo, inclusive, o que a gente verificou, tem as mesmas condições, as mesmas chances de ganharem ou de perderem. 50%, 50%, metade. Hoje a gente vai continuar com o trabalho na investigação dessas possibilidades, mas não mais com cara ou coroa e não mais com o para o ímpar. Vamos usar hoje, já estão aqui, nossos coloridos e macios dados. Os dados, a gente pode observar no título da aula, os dados, quem ganha o jogo. Vamos então para a nossa tela. Temos aqui a seguinte situação na tela. Alain e Renan estavam brincando de jogar dados. Eles estavam com dois dados. As regras determinadas por eles eram as seguintes. Cada um escolheria um resultado da soma, referente à adição das faces viradas para cima dos dois dados. Em seguida, cada um lançou os dados e somaram os dois números que apareceram nas faces voltadas para cima, encontrando um resultado. Se o resultado foi o escolhido, marcava um ponto. Então, temos aqui as seguintes crianças apontadas. Deixa eu destacar. Alain e Renan. Estavam brincando de jogar dados. Vamos retomar aqui as regras. Eles tinham dois dados. As regras determinadas por eles eram as seguintes. Primeira regra, cada um escolheria um resultado da soma. Resultado da soma, referente à adição das faces viradas para cima. Em seguida, cada um lançou os dados e somaram os dois números que apareceram nas faces voltadas para cima, encontrando um resultado. Se o resultado foi o escolhido, marcava um ponto. A gente vai explorar aí, até experimentar esse jogo do Alain e do Renan, de utilizar os dados aí para fazer essa soma. Vamos, então, para a próxima tela? Alain escolheu a soma 6. Então, eu vou deixar bem destacado, bem grande aqui. O Alain escolheu a soma 6. E o Renan escolheu a soma 7. Mas como assim a soma? A soma dos dois lados do dado. Na sua opinião, quem tem mais chance de ganhar? Opine aí, diga a você. Comente aí nos chats menores, onde vocês estão trocando ideias, conversando com os colegas. Os professores vão repassar aqui algumas apostas aí. E então, qual deles tem mais chance, de acordo com a soma que escolheu? Renan. Alguns apontaram que o Renan. Pro Roseli, a Pro Kate diz que os dois. O aluno Enzo está participando, que bom. Isso. Estão apontando que os dois, as chances são iguais. A Ana Júlia está dizendo que todos têm as mesmas chances. Bom, nós vamos saber disso logo mais. A gente vai confirmar isso. Renan, os dois. Então, eu vou registrar aqui. Na sua opinião, quem tem mais chance de ganhar? Renan, foi o que apareceu, ou os dois? Gente, eu vou registrar aqui, vocês me recordem, porque eu preciso voltar aqui nessa resposta antes da aula acabar. Renan, ou os dois? Ou os dois? Mas a gente vai rever essa resposta. Vamos lá, então. Tela seguinte. Em cada lançamento, quais são as possibilidades de dar a soma 6? Então, se eu tenho os dois dados em mãos, quem que escolheu a soma 6, vocês lembram? Foi o Alain ou foi o Renan? A soma 6, quem escolheu foi o Alain. O Alain escolheu a soma 6, correto? Vou até registrar aqui. Alain escolheu a soma 6. Então, vamos lá. Em cada lançamento, quais são as possibilidades de dar a soma 6? Se eu jogar aqui os meus dados... Não posso... As faces voltadas para cima. Vamos ver o que caiu. Qual foi a soma? 7, 5 mais 2. Bom, a gente não vai fazer esse registro e fazer essa investigação simplesmente jogando, porque gastaríamos aí um bom tempo fazendo isso. Poderia ser bem divertido, mas a gente ia gastar muito tempo. A gente vai fazer isso organizando essas informações da seguinte maneira. Vamos pensar aqui nessas possibilidades de soma 6. Se um dado cair com a face 1 voltada para cima, o segundo dado precisa estar com qual face voltada para cima para a gente ter a soma 6? Então, eu vou registrar aqui 1 mais 1 mais... O outro dado tem que estar com qual face? 5. Então, se o primeiro dado cair com a soma... Cair com o valor 1, o segundo dado tem que estar com a face 5 voltada para cima. Então, vou ter a soma 6. Então, essa vai ser uma das possibilidades. 1 mais 5 igual a 6. Então, se o primeiro dado cair com a face 2 voltada para cima, 2, o segundo dado deve cair com qual face voltada para cima? Para que eu tenha uma soma 6? Estou acompanhando a resposta de vocês no chat. E isso tem que cair com a face 4 voltada para cima, para que eu tenha, então, a soma 6. Eu vou registrar ali. Então, 1 mais 4, 2 mais... Ou melhor, 1 mais 5, 6, 2 mais 4, também 6. Existem outras possibilidades de o Alain se dar bem aí nessa jogada? Se o primeiro dado cair com a face 3 voltada para cima, e o segundo dado cair com a face 3 também, não é uma possibilidade do Alain se dar bem? Temos aí a soma 6 também. Então, 3 mais 3. Vou registrar ali. 3 mais 3. Que também é igual a 6. Então, com todas essas combinações aí, o Alain vai se dar bem, não é? Vamos, então, pensar... Pensamos no primeiro dado com o número 1, no primeiro dado com o número 2, no primeiro dado com o número 3. Agora, podemos pensar com o número 4, se o primeiro dado cair com a face 4 voltada para cima. O segundo dado deve cair com qual face voltada para cima, para que se totalize 6? 4 e 2. Então, 4, vou registrar, e 2. Igual a 6. Temos mais possibilidades? Se o primeiro dado, então, cair com a face 5 voltada para cima, tem uma face 5, O segundo dado deve cair com qual face voltada para cima, para que o Alain pontue e se dê bem aí jogando? Número 1. Face que contém aí o 1. E a minha soma vai totalizar 6 também. Então, 5 mais 1 igual a 6. E aí, gente, vocês acham que existe alguma outra combinação? Pensando no primeiro dado, nós utilizamos, e sabendo que um cubo, que um dado tem 6 faces, nós já pensamos em 5 delas. A gente foi até o número 5. Falta só uma face para a gente esgotar as possibilidades dessa face. E que face é essa? É a face de que número? A face de número 6, que eu estou apontando aqui para vocês. Mas a soma deve dar 6. Existe algum outro número? Existe um número no dado, no segundo dado, que ao cair voltado para cima, vai totalizar aí, em uma soma, a quantia 6? Não, não é? O menor número que nós temos aqui é o 1. Mas se caísse por acaso 6 e 1, então já teríamos a soma, o resultado 7, não é? O total de 7. Então, nós exploramos todas as possibilidades de combinações, então, em que o Alain pontuaria. Então, são essas combinações que vão trazer pontos para o Alain. Nós vamos agora pensar no Renan, que escolheu a soma 7. O Renan, deixa eu registrar aqui, escolheu a soma 7. Vamos, então, pensar aí e fazer aí as combinações e ver quem tem mais possibilidades e mais chances. Vamos pensar no primeiro dado. Vamos iniciar, então, para efeito de organização aí, de sistematizar mesmo, da gente ter um controle sobre esses cálculos que vão totalizar a quantia 7, que é a soma que o Renan escolheu. A gente vai iniciar pelo número 1, apenas para organizar mesmo, porque se a gente começar por um número aleatório, pode causar, assim, uma confusão na contagem. Vamos começar com o número 1. Se o primeiro dado cair com a face 1 voltada para cima, o segundo dado deve cair com qual face? Para pontuar, para o Renan pontuar. 6, vocês estão apontando. 6, porque o resultado dessa soma vai dar 7. Então, 1 mais 6 igual a 7. 1 mais 6 igual a 7. Segunda possibilidade. Utilizamos o número 1, vamos utilizar agora o número 2 do primeiro dado. Primeiro dado com o número 2. Observem, com a face para cima. O segundo dado deve cair com qual face para totalizar 7. Vocês estão apontando no chat, escrevendo, registrando. Então, se o primeiro dado eu tenho 2, o segundo deve ter 5. Então, 2 mais 5. Vamos lá. 2 mais 5. Totalizando 7. Se o primeiro dado cair com a face 3 voltada para cima, o segundo dado deve cair com qual face voltada para cima para que se totalize 7? Estão apontando ali 4. Então, tenho aqui 3 mais 4 do segundo dado, 7. Então, vou registrar ali 3 mais 4 igual a 7. Vamos, então, para mais uma possibilidade. Se o primeiro dado cair com a face 4 voltada para cima, o segundo dado deve cair com qual face para que se totalize 7? 3 estão apontando, os professores apontam. 4 mais 3 7. Vou registrar, então, 4 mais 3 igual a 7. Quinta possibilidade. Será que vamos conseguir aí uma quinta possibilidade para o Renan? o Alain teve quantas possibilidades de se dar bem, então? Vocês lembram? Teve quantas possibilidades? 5 possibilidades. Será que o Renan vai ter mais possibilidades? Vamos confirmar isso agora. Vamos lá. Observando, então, se o primeiro dado cair com o número 5, estamos já na quinta face do dado. Ou seja, falta apenas uma para a gente explorar todas. Temos aqui a face número 5 do primeiro dado. O segundo dado deve cair com qual face para que se totalize 7? Deve cair com a face 2. 2. 5 mais 2, 7. Será que existe mais alguma possibilidade? Estão empatados por enquanto o Renan e o Alain segundo as combinações dos dados. Sim, existe mais uma possibilidade. Que possibilidade é essa? Eu explorei o primeiro dado, tendo como referência o primeiro dado, exploramos a face 1, 2. Exploramos também a face 3, a face 4, face 5, faltou a face 6. Então, o segundo dado deveria cair com a face virada para cima com qual número? 1 estão apontando 1. 6 mais 1. Vou registrar aqui, então. 6 mais 1. Que também é igual a 7. Registrei aqui o resultado. Observem que o Renan teve 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações, 6 possibilidades de marcar ponto. 6 possibilidades. Vamos voltar para as possibilidades do Renan? 1, 2, 3, 4, 5. Vejam o Alain, que com a soma que ele escolheu, o valor para a soma, ele tem 5 possibilidades de pontuar. E então, Alain ou Renan? A gente pode repensar aquela pergunta inicial que era ali um palpite, mas a gente fez aí uma reflexão a partir da exploração dos próprios dados. Olha, inicialmente, na opinião, quem teria mais chance de ganhar seria o Renan ou os dois? E agora, tendo explorado aí os dados e feito essa verificação e esses experimentos, vamos corrigir isso então? Naquele momento, a nossa resposta foi oportuna e serviu, mas nesse momento, na sua opinião, quem tem mais chance de ganhar? Bom, tendo feito o experimento, o Renan tem mais chance de ganhar, não é? Então, eu tenho aqui, vou deixar aqui, que o Renan tem mais chance de ganhar. Essa, a gente vai ter a oportunidade de pensar novamente nisso na seguinte tela. Após analisar as possibilidades de cada jogador, você confirma a sua opinião sobre o vencedor? Justifique. Nós já conversamos sobre isso, já até retomamos a resposta, mas a gente vai registrar aqui de maneira que fique sistematizado. Vamos então repensar na nossa resposta? Repense você aí. E então? Como eu poderia registrar isso? O Renan tem mais chance de ganhar, por quê? Deixa eu pegar minha caneta. porque tem mais possibilidades, não é? O Renan tem mais chance porque tem mais possibilidades. O Renan tem mais chance chance de ganhar pois tem uma possibilidade a mais, não é? Pois tem uma possibilidade a mais do que o Alain. O Renan tem mais chance de ganhar pois tem uma possibilidade a mais que o Alain. a Proana escreveu o Renan tem seis possibilidades enquanto o Alain tem apenas cinco. Também uma boa maneira de sistematizar. Que bacana! A Pro Sandra está apontando que os alunos da escola indiana estão participando do chat, estão animados. Que legal! Pro Fabiana com os alunos do 5º B da escola estadual José Mauro de Vasconcelos está dizendo que estão conectados. Que bom que estiveram conosco, gente. Que legal! Nós tivemos aí uma sequência de dez aulas então, referentes ao material do Aprender Sempre. Que bom! Alunos do 5º B da escola Reverendo Porto Filho do Capão Redondo. Que legal! Antes da nossa aula encerrar, eu vou pedir atenção para vocês para a nossa primeira aula das três de hoje. Atenção ao cálculo da área e perímetro da nossa última figura. tá bom? Vou pedir atenção de vocês porque acho que o professor no momento de fazer o cálculo ignorou ali algum quadradinho. Mas na matemática o erro faz parte do processo como dizem grandes educadores. Então eu vou tomar essa frase para mim também nesse momento com vocês. As alunas Alicia e Melissa da escola estadual André que bom que vocês estão conosco nessa aula. Gente, que legal! eu agradeço aí os comentários a participação dos professores que tiveram comigo ao longo dessas sequências agradeço a compreensão e a participação. Vamos estudar estudantes vamos estudar aprender sempre é possível aprender não é? Às vezes não é fácil mas é muito legal eu garanto para vocês que é legal é legal sempre. eu quero deixar aqui uma tela de avaliação já vou antecipá-la trabalhamos aí os dados vejam jogamos os dados eu vou deixar então a tela de avaliação ou passou bom final de semana e eu vou me despedindo então com a tela de avaliação tchau tchau estudantes professores pais responsáveis até a próxima e eu vou deixar